E está chegando o Thai War 2, evento de Muay Thai com 14 lutas e duas disputas de cinturão. E aí, vai encarar? Dá só uma olhadinha no treino desses atletas. O Muay Thai é uma arte marcial de origem tailandesa. O combate corpo a corpo é muito agressivo. Trabalha flexibilidade, agilidade, treina lutador para esquivar-se corretamente dos ataques dos adversários. É uma modalidade desportiva que utiliza quase todos os membros do corpo humano, como se fossem armas de combate. Já deu para perceber que eles estão batendo muito. Agora a gente vai conversar, vamos começar primeiro com o Coveiro, gente. Rafael Coveiro, não é isso? Graças a Deus, viemos de uma boa vitória em Recife. Então, eu recebi essa proposta de disputar o cinturão do evento, o Thai War 2. E, cara, eu estou treinando bastante, sei que você também está. E é isso aí, que vença o melhor. Pois é, disputa de cinturão. Tem também o Parmalat, que também já está com um pouquinho de experiência. E como é que está a expectativa? Treinando bastante também? A expectativa está boa, estou treinando bastante. Treinando 3, 4 horas por dia, correndo de 8 a 10 quilômetros. Estou aí, estou treinando duro. E vamos ver aí o que dá. E tem esse rapazinho que está aqui iniciando também, a primeira vez conhecido como o Bruxo. Por que será, hein, Bruxo? Aí o apelido que o professor mesmo botou, mas treinando bastante também, 3 horas e média por dia. Estreia um pouco tenso para estreia, mas treinando bastante para dar o melhor. O evento vai ser realizado no dia 29, no próximo sábado. Quem vai contar os detalhes é o professor desses atletas aqui. Na quadra do Colégio Céia do Bugio, vamos ter um evento com 14 lutas, duas disputas de cinturão. O ingresso vai ser vendido na porta mesmo. E é isso, é promover o nosso esporte, com essa garotada aí sempre renovando. E formando novos campeões, botando uma cara nova no esporte ser de fã.